Mano, eu ia te vlogar esse canal aí, um Valido. É o canal que faz o filme uno pra trollar os gados. Sério, o bicho dele se gravar um gado, mano, é muito engraçado demais. Ai, ai, ai. Me deixa um risco demais. E eu quero ver mais, ele fazendo mais vídeos sobre isso, mano. Ai, 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 ai. Mano, eu amei esse canal, sério. Eu ia te vlogar esse canal, mano. Então, eu tava pensando em te vlogar esse canal. Então, passa lá no canal dele. O canal dele tá lá na descrição. Porque o canal dele, mano, é muito engraçado demais. E é muito top. Então, recomendo você assistir esse canal, sério. Então, esse foi o vídeo. Pra divulgação desse canal aí. Valeu. Tchau. Tchau.